Oi infantil 5, como vocês estão meus amores? Estão se cuidando direitinho? Muito bem, a tia quer saber como foi as férias de vocês, o que vocês fizeram, o que vocês usaram de criativo, não é? Já que a gente não pode estar saindo de casa, a gente não pode brincar com os nossos coleguinhas na rua, a gente não pode ir na casa da vovó, então eu tenho certeza que vocês usaram bastante a criatividade de vocês, tá bom? Então hoje nós vamos, antes da gente começar a nossa aula, nós não vamos começar hoje com o nosso livro, tá bom? O nosso segundo volume, porque nós já terminamos o primeiro, certo? Então nós não vamos, hoje a tia vai passar só uma atividade para vocês, tá bom? Para a gente não atropelar o assunto, para a gente voltar com calma, que eu tenho certeza que vocês já se acomodaram um pouquinho, não é? Para não assistir os vídeos, mas eu sei de alguns de vocês, certo? Que estavam estudando, mesmo sem a tia postar os vídeos aqui, tá bom? Muito bem, vocês estão de parabéns para quem estava estudando, tá bom? Então, vocês sabem me dizer que figura é essa daqui? Hum... Que cor é essa figura aqui? Hum... Aqui é um coração, vocês sabem me dizer de quem é esse coração e a cor dele é vermelha, eu sei que vocês fazem um coração bem melhor, tá bom? Mas a tia se esforçou para fazer esse coração aqui para vocês, certo? Então, vocês sabem de quem é esse coração? Hum... Vou dar uma dica para vocês. É de uma pessoa, hum... Da nossa sala de aula, que começa com a letra B. Você já tem alguma noção de quem seja? Hum... Começa com a letra B, tem as letras E, A, T, R, I e a letra Z. E aí, vocês já sacaram de quem é esse nome? Hum... É da tia Beatriz. Muito bem, esse coração é da tia Beatriz, certo? Então, a tia Beatriz está com uma saudade tão grande no coração dela de uns certos alunos da nossa escola. É... Vocês sabem de quem a tia está com muita saudade? Hum... Vou mostrar uns nomes para vocês, para vocês adivinharem de quem é esse nome que a tia vai mostrar para você. De quem é esse nome aqui? Hum... É do Ângelo. Muito bem. Ângelo, a tia está com muita saudade de você. A tia vai colocar aqui no coraçãozinho dela, tá bom? Depois do Ângelo vem... Hum... A Emily. A tia também está com muita saudade de você. A tia vai virar um pouquinho aqui para ficar melhor, tá bom? Emily. Muito bem. Bem... Depois da Emily... Hum... De quem será que a tia está com saudade? E sabe me dizer de quem é esse nome? É do Eric. Depois do Eric, nós temos o... Francisco. Muito bem. Nós temos o Francisco. Depois do Francisco, nós temos... Hum... O João Miguel. O João, a tia também está com muita saudade de você, tá bom? O João Miguel. Miguelzinho. Depois do João Miguel, nós temos o... Sabe me dizer de quem é esse nome? Do Josué. Muito bem. Do Josué. Depois do Josué, nós temos... A Laura. Nós temos a Laurinha. Muito bem. Depois da Laura, nós temos... Letícia. Letícia. Muito bem. A tia vai colar aqui. Letícia. Depois da Letícia, nós temos a Livinha. Olhem só. Livinha. Depois da Livinha, nós temos... Maria Fernanda, tá bom? Maria Fernanda. Depois da Maria Fernanda, vem a Moara. Depois da Moara, nós temos a Sara. Nós temos a Sarinha. E depois da Sara, nós temos o Tales. Por que que o nome de vocês está em forma de casinha? Porque vocês moram no coração da tia, tá bom? E a tia colocou o nome de vocês. Não é por preferência, não. Porque a tia começou com o Ângelo, com a Emily. É por ordem alfabética. A tia escolheu o nome de vocês por ordem alfabética, tá bom? Começando da letra A. Não tem B. Não tem C. Não tem D. Depois tem R. Então, A, B, C, D, E, F, G, H. E assim sucessivamente, tá bom? Então, a atividade que a tia quer propor pra vocês é o seguinte. Você pode pegar o seu caderno. Ou você pode pegar uma folhinha também, tá bom? Você pode pegar uma folhinha de papel A4. Olhem só. E você vai botar o seguinte. Você vai escrever o quê? O seu nome. Você pode olhar pra folhinha e fazer você mesma. A tia vai deixar a foto no final do vídeo, tá bom? Se você não conseguir fazer sozinho e escrever, você pode pedir a ajuda da mamãe. Mas eu tenho certeza que olhando direitinho a mamãe, copiando num papelzinho e você vendo, você copia direitinho no seu caderno, tá bom? Então, olha, você vai copiar o seu nome. Depois do seu nome, você vai colocar mais um pouquinho embaixo. O que fiz nas férias. O que fiz nas férias. Aí depois você vai colocar, ó, fazer um coração bem grandão. Quando você fizer esse coração, você vai desenhar o que você fez nas suas férias, certo? Quando você desenhar, você vai colocar, olha só, lista do que fiz nas férias. Aí você vai fazer, escrever aqui. Desenhou, escreveu. Você vai dizer, brinquei, estudei, me cuidei bastante, não é? Porque a gente tem que se cuidar bastante nesses tempos difíceis de pandemia. Então, você vai colocar tudo aqui, tá bom? E você vai mandar uma foto bem bonita pra tia. Você vai pintar o seu desenho bem legal. E a tia vai o quê? Mostrar, exatamente. Então, mandem a foto pra tia, tá bom? Que a tia quer ver. Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês, tá bom, meus amores? E se cuidem. Até amanhã na próxima aula. Até amanhã na próxima aula. Obrigado.